Entrei e molhei meu terno todo nessa porra. E olha, tava afastadinho. Vamos lá, primeira pergunta. Que história é essa, Porchat? Ou que geografia é essa, Portugal? Eu vou dizer que história é essa, porque Portugal não entende nada de geografia. Pois é. Absolutamente nada. Eu falei pra ele, vamos pra Curaçao. Ele falou, não conheço a Ásia. Eu falei, mas é Caribe. Ele falou, África. Eu falei, ah, que é Portugal. E eu fiquei reprovado de geografia mesmo na vida. Muito obrigado. Devolvo. Qual o pior trocadilho que você já ouviu com o Porchat? Aí eu jogo a bola. Eu tava brincando muito isso aí. E ele tava falando pra lá. Quando eu ia estrear meu novo show, meu talk show, e aí eu tava pensando num nome. A gente não queria que chamasse o programa do Porchat, que acabou sendo. A gente queria que fosse um nome divertido. E aí, de brincadeira, eu falei, imagina se chama Fábio Porchat. Eita. Eles amaram. E eu comecei a ter que lutar contra. Eu falei, gente, não pode chamar Fábio Porchat. É mesmo, não tiveram. Mas vai maravilhoso, vamos registrar. Eu falei, não registra que eu não vou usar. E quase meu programa chamou Fábio Porchat. Por uma piada. E tem mais uma, você? Tenho, agora a última é comigo. Ah, boa. Se a vida fosse um jogo, quantos territórios do seu gosto você já conquistou? Olha isso. Se a vida fosse um jogo... Não, eu vou dizer... Cara, a gente tem que... Joga a bola. Tá. Ele tá dirigindo. Ah... Eu acho que nesse jogo da vida... Sim. Eu acho que eu consegui andar muito no tabuleiro, sempre pegando carona com gente. Eu acho que no fim das contas, a gente precisa de gente junto indo com a gente. É verdade. E todos os passos que eu conquistei foi sempre com o grupo, com gente. Foi sempre com o Comédia em Pé, foi sempre com o Porta dos Fundos, com a Miá, com a Tatá, com gente que eu vou trazendo junto pra ir comigo. E eu fico muito feliz de saber... É verdade. Que eu tenho aqui no palco pessoas que andaram junto comigo. Sim. E me ajudam a fazer o Porta dos Fundos ser maravilhoso. Qual o nome? Quero agradecer ao Nabote. Sim. Obrigado, pô. Maravilhoso. É de gama que está aqui. É de gama. Ih! E todo o elenco do Porta dos Fundos que me fez chegar aqui. Não, tem uma pessoa especial hoje presente, que é uma pessoa muito especial na minha vida, de verdade mesmo. Obrigado. É um dos responsáveis pelo Porta dos Fundos seu, que é hoje, que é o diretor desse programa, o Ian SBS. Sim, meu amor. Maravilhoso. Você não vai falar o meu nome, viu? Rafael Portugal. Vamos pro break. A gente volta depois. Hein? O que custava? A gente volta. O que custava a você falar o meu nome? É Luiz Fernandes. 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 Parabéns. Não, parei que não. Ó, vocês que tão sempre tristonhas reclamando do trabalho, ó o que que eu faço por vocês, ó. Acabei de comprar uma sida que eu vou colocar onde? Dentro do champanhe do frigobar. A gente toma o champanhe e deixa isso aqui lá. No final faz espuma do mesmo jeito. Entendeu? Fala. É que o programa já voltou, já. O programa qual? Ah, o nosso programa. É. É. Voltamos com o Fábio. Solta a vinheta, Vinicim! Estamos de volta com o Portugal Show Vinicim! Prateia e você de casa. Notícia chata pra caramba. Chegamos ao fim. Não, fale isso. Meu Deus. Eu também amei. Você foi um dos melhores convidados. Mas você falou isso outro dia pra Inês Brasil aqui. Sim, não veio. Mas... Então. Que ela não aceitou mesmo. Eu até convidei. Mas muito obrigado. Oh, imagina. Por esse carinho que você sempre teve comigo. Por essa entrevista maravilhosa. Eu adorei.